Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito de um caso que aconteceu em Caruaru. A polícia civil prendeu as suspeitas de matar uma menina de 3 anos em Alto do Moura, Caruaru. A Ela Lorena Ribeiro da Silva foi encontrada morta dentro de casa com sinais de espancamento. A mãe da criança, identificada como Alexandra, e a companheira dela, Gabriela, foram presas em Sumé, na Paraíba. A polícia civil prendeu durante essa segunda-feira, dia 6, as suspeitas de terem assassinado uma menina de 3 anos em Alto do Moura, no Agreste de Pernambuco. A mãe da menina e a companheira dela foram presas dentro de uma residência em Sumé, na Paraíba. A Ela Lorena Ribeiro da Silva foi encontrada sem vida com sinais de espancamento no domingo, dia 5. De acordo com a polícia civil, a prisão aconteceu após uma ação integrada das polícias de Pernambuco e da Paraíba. Ainda segundo a polícia, as suspeitas de 21 e 22 anos foram autuadas por homicídio doloso e serão encaminhadas para a colônia penal feminina de Buíque. O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal de Caruaru. O corpo da menina foi liberado ontem à tarde e hoje, inclusive, está acontecendo o velório e o sepultamento da vítima. Segundo informações da avó da menina, a mãe tinha um comportamento estranho em relação à filha e a avó estava lutando na justiça para conseguir a guarda, então, da menina Aila Lorena, de 3 anos de idade. E a avó, na última semana, havia marcado com a mãe um encontro para que a mãe entregasse a filha e a avó passasse a cuidar da filha. Porém, a mãe estava adiando esse encontro e a avó não entendia o motivo. Hoje em dia, a avó acredita que a mãe estaria adiando o encontro porque talvez Aila já estaria muito machucada. Quando Aila foi encontrada no domingo pela avó, a Gabriela e a Alexandra, a mãe e companheira, elas ligaram para a avó e avisaram, mandaram uma mensagem, na realidade, e avisaram que Aila estava mal e que havia se sufocado, que havia acontecido um acidente e que Aila, então, estava entre a vida e a morte. A avó se deslocou, foi até a residência onde as duas moravam, ela não tinha muito contato com as duas, foi até lá, encontrou Aila caída, já sem vida e muito machucada. Segundo informações, a menina estava com diversos cortes na região da boca e pelo corpo, teve parte dos cabelos arrancados, além de queimaduras e diversas marcas e cicatrizes pelo corpo. A avó disse que a filha iria entregar a neta para ela cuidar, porém, a filha, a filha da avó, no caso, a mãe da Aila, Alexandra, ela não fez isso. A avó acredita que o principal motivo pelo qual Alexandra não levou Aila para a avó cuidar durante a última semana seriam os machucados que a neta já apresentava. Ela sabia que caso a mãe dela visse a neta naquele estado, iria imediatamente comunicar às autoridades e as duas, a Gabriela e a Alexandra, seriam presas. Elas, então, chamaram a mãe da Alexandra para a residência onde as duas moravam, deixaram ali Aila caída, o corpinho da Aila caído no chão, após matarem a menina espancada e deixaram ali Aila sozinha. Quando a avó chegou, encontrou Aila naquele estado, comunicou à polícia que passou a procurar pelas duas. Elas já haviam saído de casa naquele momento e pretendiam fugir. Nesse momento, elas já foram encontradas, já estão presas, foram levadas já para o presídio e hoje aconteceu o sepultamento e o velório da Aila, então, a despedida da família. É muito triste tudo o que aconteceu. Espero que seja feita a justiça nesse caso e que as duas fiquem por longos anos atrás das grades. Esse é um caso muito semelhante com um outro caso que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, o caso do menino Miguel Rodrigues, que foi também espancado até a morte pela mãe e pela madrasta. Chegando ao fim de mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até a próxima!